Não aceitar que a vida é assim, não aceitar que o outro é assim, não aceitar que o mundo é assim, muda o que? A gente quer controlar todas as variáveis, isso não é possível, e a gente quer controlar muito o outro, o externo. E aí é onde eu não viro um instrumento. Por quê? Porque quando eu tento controlar pra não acontecer a coisa, eu não tenho esse controle, eu não tenho opção. Eu tenho que aceitar. Quando eu passo a aceitar que as coisas acontecem, eu passo a olhar pra mim, me conhecer e falar o que eu tenho que eu posso ajudar a mim e ao mundo a passar por isso de uma maneira melhor. Em cima disso, o que é que eu posso fazer pra aliviar essas dores? Aí eu entro como potencial no mundo.